O trabalho do magnetismo, ele faz a gente tentar entender isso, porque às vezes a gente é muito razão. O equilíbrio. Por exemplo, também tá errado. Tu tem uma grana boa, aquilo vai te fazer bem, é uma vontade, é um desejo. É óbvio que tu tem que comprar um Christian Labutin. Sim, fala igual a Hebe, gostei, entrei, comprei, serviu, comprei. Só que é óbvio que a Hebe tinha dinheiro, mas não precisa ser uma Hebe pra comprar um Christian Labutin. Você precisa entender, eu estou realmente precisando do Christian Labutin, por quê? Porque é um sonho na minha vida, maravilhoso. Você tem pra isso? Não tem, mas Deus proverá. Tem uma música que gosta do que é, Deus proverá. Não, Deus não vai prover. Você que tem que prover. Então a gente precisa usar a razão e a emoção. Só que às vezes você tem muito racional, como eu tava dizendo, pode comprar e não compra, porque você, não, eu tenho que guardar. Guardar pra quê, né? O sapato tem que virar uma experiência. Claro. Botou o sapato, sentiu aquele poder? Valeu a pena. Contanto que você também não coloque os pés pelas mãos. Então o que o magnetismo, ele te ensina? Trabalhar o racional com o emocional pra você agir da melhor forma. E tomar a decisão mais coerente para você. Não é que esteja errado. Tu pode ter só 10 mil e comprar o Christian Labutin. E depois ficar apertado o mês todo. Comer miojo. Tá tudo certo? Pode só comer miojo. Tu tá de Christian Labutin, comendo miojo e comendo óleo 3 horas da manhã. E tá feliz. Tá feliz. Agora, você depois vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro. Porque o Christian Labutin vai pra sapateira. Não dá pra fazer sexo com o Christian Labutin. Nem dormir de conchinha. Nem dormir de conchinha. Não, dormir de conchinha é nada. Logo, quando ele vai pra sapateira e tu pensa, meu Deus. A conta de luz com a net, com o plano de saúde, não dá pra pagar. Mas eu tenho um Christian Labutin. Aí não vale a pena. Então a gente tem esse problema. Porque hoje a internet tá assim. Você vê gente que tá no iate, tá no ski. 600, 700 mil seguidores. E essa pessoa tá fazendo das tripas do coração. Comendo McDonald's. Mas você não sabe. Porque o McDonald's, essa pessoa não posta.